Eu vi até em outro podcast, esse foi no Podpá, alguém com o argumento de que o crime organizado baixava... Foi o Fabio. Foi o Fabio, o que ele falou? Ele falou, dá com ele, mas assim, eu escutei falar que quem baixou os índices de criminalidade foi o crime organizado. Falei, pô, mas eu falei, os caras fazem tribunal do crime, julgam todo mundo, executam, enterra, somem com os corpos o tempo todo, vira e mexe, se acha, cemitério clandestino, subjulgam todos os humildes da comunidade. O cara pegou a mulher do outro, nem tem julgamento, já mata o cara, o cara pegou uma coisa... Eu tenho um caso no canal, um caso que tá aqui ao vivo, eu te mostro, a gente tava numa comunidade, e na Zona Leste, passou numa casa, barulho esquisito, barulho esquisito, aí, ué, estranho, né? O policial meu falou, não, vamos invadir. Invadiu. Lá dentro do barraco tinha um criminoso, de carcereiro, e um cabeleireiro, amarrado, encapuzado, tava sendo julgado já há dois dias. Ele tava chegando em casa, o crime pegou ele, levou pra aquela comunidade, fez ele vítima em cárcere, e ele ficou ali. E ele tava passando por um processo de julgamento que eu disse se ele morria ou não. O que aconteceu? Uma familiar dele, tava acusando ele de ter aliciado ela, de ter passado a mão na saia, não chegou a ser... Em tese caracterizaria o estupro, porque o estupro não é necessariamente a conjunção carnal. Atos preparatórios também caracterizam o estupro. Então, aí, só que ela, em vez de procurar a polícia, ela foi na biqueira. Ela saiu... Era na favela, né? Ela saiu de casa, foi na biqueira, falou assim, ó, eu queria falar pra vocês que o fulano de tal que trabalha ali, ele passou a mão na minha perna já umas três vezes e eu sou sobrinha dele. Beleza. O cara fez... Quando o cara tava chegando no trabalho, o crime foi lá, pegou o cara, sequestrou, levou. Aí, tavam chamando os familiares, entrevistando um monte de gente pra fazer o julgamento e iam executar. A gente salvou ali, tava pronto pra morrer. Então, como é que esses caras diminuem o índice de criminalidade? É, é porque não tá nos índices.